O verão tá chegando, a praia tá lotada, tá cheia de mulher Tem loirinha, pretinha, ruivinha, zanada, tem do jeito que quiser A morena passou, eu já sou a menos um A morena passou, eu já sou a menos um Vou dar um tibu no seu bumbum Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Vou dar um tibu no seu bumbum Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Um calor do caralho, uma brisa gelada, rodeado de ideia E ela se fira em tal, biquíni, mini, saia, tá do jeito que quiser A morena passou, eu já sou a menos um A morena passou, eu já sou a menos um Vou dar um tibu no seu bumbum Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Vou dar um tibu no seu bumbum Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah O verão tá chegando, a praia tá lotada Tá cheia de mulher Tem loirinha, pretinha, ruivinha, zanada Tem do jeito que quiser A morena passou, eu já sou a menos um A morena passou, eu já sou a menos um Vou dar um tibu no seu bumbum Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Um calor do caralho, uma brisa gelada, rodeado de ideia E ela se fira em tal, biquíni, mini, saia, tá do jeito que quiser A morena passou, eu já sou a menos um A lourinha passou, eu já sou a menos um Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Vou dar um tibu no seu bumbum, vou dar um tibu no seu bumbum, boy, yeah Ah 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 Obrigado.